Bom, aí estamos aqui pensando o quê? Se já seria difícil para o Atlético enfrentar o River, as últimas notícias deixaram o cenário um pouquinho mais complicado, né? O Furacão teve seis casos de Covid, entre eles os dois goleiros. Os dois goleiros. A gente vai para a Arena da Baixada, lá está Robson de Lázari. Olha que bonita essa imagem, hein? Que linda, hein? Senhoras e senhores, essa cidade é muito bonita. E o Robson de Lázari vai atualizar as informações do Atlético. Bom dia, Dela! Bom dia, Mauro! Um abraço para você, para a Kelly, para o ET, para todo mundo que nos acompanha. Show de bola, como vocês já disseram, especialíssimo hoje, afinal, é dia de jogo grande, é dia de oitavas de final da Copa Libertadores. E o SBT é a casa da Libertadores, aqui na Rede Massa a gente traz todos os detalhes. Pois é, como vocês já adiantaram, uma notícia que ontem impactou aí no Atlético, ontem à noite, o anúncio oficial de seis jogadores que testaram positivo para a Covid-19 e ficam de fora da partida de hoje à noite. Vamos primeiro passar a lista completa, né? Os goleiros Santos e Jandrei, o lateral esquerdo Abner, o zagueiro Zeivaldo, o volante Alvarado e também o meio atacante Nicão. Dessa lista, sem dúvida, chama muita atenção a situação do Nicão. É o principal jogador do Atlético, está no clube desde 2015. Ele deu entrevista logo depois da partida contra o Santos no último sábado, a quarta vitória seguida do Furacão no Brasileirão, falando com empolgação desse confronto com o River Plate. Ele participou também do confronto da Recopa contra o River no ano passado e havia muita expectativa, não só do Nicão, como de toda a torcida atleticana, em ver o camisa 11 em campo contra o River, mas isso não vai acontecer por conta da Covid-19. Outro titular e absoluto, o Atlético, estrela do time, o goleiro Santos, é outro que fica de fora desse jogo, também testou positivo para o coronavírus e desfalca o rubro negro nesse confronto. Como o Jandrei Reserva também testou positivo, o garoto Bento, de apenas 21 anos, vai fazer a estreia como profissional no gol atleticano contra o River Plate. O Bento tem 1,90m de altura, está no Atlético já há muito tempo, desde menininho e em 12 vezes ele já ficou no banco no Atlético nessa temporada. Duas partidas da Libertadores contra o Penharol aqui na Arena da Baixada e também no jogo contra o Jorge Wilsterman lá na Bolívia. Ele foi relacionado para esses jogos porque o Santos estava operado lá em março, no começo do ano, e o Jandrei cumpriu uma suspensão na partida contra o Wilsterman. Aí o Bento foi chamado. Então, o Bento tem a responsabilidade de ser o goleiro do rubro negro, estreando como profissional logo diante do River Plate. É uma baita oportunidade, com certeza. E logo mais a gente vai trazer mais detalhes desse jogaste hoje à noite com a provável escalação do furacão. Volto com vocês. Imagina o coração do Bento como está nesse momento. Caramba, caramba. Mas, ó, o Neto, que está lá no Barcelona, ele foi titular do Atlético com 21 anos, o Galato foi embora, ele foi lá, pô, tem que ser titular aqui. Isso é só um detalhe. É. O cara pode resolver a parada e é como o Delas, ele disse, uma baita oportunidade para ele mostrar o trabalho. Boa sorte para você, Neto, hoje à noite lá. E o jogo de hoje à noite, Bento. E o jogo de hoje à noite.